Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui fazendo um skin do nosso personagem, tá? É, dessa vez nós vamos fazer arrumar aqui o skin do braço, tá? Só tá faltando o braço, se eu não me engano. É o braço aqui, da parte do ombro até os dedos aqui do braço que a gente precisa arrumar, certo? Tá, então vamos começar aqui, eu vou desmarcar esses keyframes aqui da cabeça que a gente tinha feito no outro vídeo. Vou deletar E, deixar só o primeiro. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o braço, vamos mover o braço em algumas posições. Selecionar todos esses controladores aqui da mão. E vamos começar a mover eles aqui em algumas posições. Primeiro eu vou começar pelo ombro, tá gente? Então eu vou mover o ombro um pouco pra cima. Vou mover o braço aqui também um pouco pra cima. Eu vou até exagerar um pouco mais nesse movimento aqui. Só pra caso a gente precisar arrumar alguma coisa a mais, tá? Já tá arrumado. Caso a gente precise forçar isso no personagem. Bem, a mão eu vou deixar por último, tá? Então eu vou só fazer aqui o ombro e o braço. E depois eu vou fazer os dedos. Então eu vou marcar um keyframe aqui, botando a posição inicial. Agora eu vou abaixar esse braço aqui, no frame 30 mais ou menos. Lembrando que eu tô exagerando um pouco os movimentos, só pra gente tentar arrumar o máximo possível da malha. Então eu vou abaixar um pouquinho mais esse ombro, só pra gente exagerar um pouco mais aqui. Aqui no frame 40 a gente volta ali na posição inicial. Seguro o shift e arrasto aqui o keyframe 40. Aqui no 50 eu vou colocar o braço vindo pra frente, tá? A gente precisa arrumar em todas as direções praticamente, né? Então, vamos arrumar. Mesma coisa, eu vou dar uma certa exagerada nesse movimento aqui, nessa pose. Nesse movimento não, nessa pose, né? Porque o ombro é uma parte bem chatinha da gente acertar. E aqui no frame 60, eu vou colocar ele para trás. Também eu vou dar uma exagerada aqui na posição do braço. Tá, tá aqui relativamente exagerada, bem exagerada aqui na posição de traça. E agora nós vamos começar a arrumar isso aqui. Só deixa eu dar uma conferida. Acima, baixo, frente e trás. Beleza. Vou desabilitar aqui o auto key, vou aqui no... Selecionar o personagem, vou aqui no... Na binha modify, envelopes... Processo que vocês já estão de saco cheio de ver. E agora sim nós vamos começar a arrumar esse braço. Vou colocar a primeira posição aqui de cima, né? Vou tirar esse rig aqui pra não atrapalhar a gente. E aqui com o aid tool, eu vou começar a arrumar um pouco... Deste ombro aqui. Não sei se eu falei isso no outro vídeo, eu não gosto muito desse sistema de rig do 3D Max. Nada contra quem usa, tá gente? Eu particularmente, eu não gosto muito. Ele me irrita, eu acho ele muito troll. Gig, envelope, na skinning, que é esse processo que eu estou falando, que é grudar os bones na malha. O sistema do Maya, por exemplo, é bem melhor. O soft image, que muita gente esquece que o soft image existiu, né? Um software muito bom. Um dos pioneiros aí na área de computação gráfica. Também tem um sistema que eu considero até melhor do que o do Maya. O Max, ele é bem ruimzinho nessa parte mesmo. Ele é muito bom pra modelar. Pelo menos é a minha opinião, tá gente? Vamos falar dando xilique aí, falando que eu estou hateando o softwarezinho de vocês, tá? Eu... Como eu já trabalho há muito tempo com isso, eu já tive que mexer com outras ferramentas também. E eu percebo que tem coisas que em umas são melhores que as outras, né? Por exemplo, pra modelar eu acho que o Max é melhor, né? Do que o Maya, por exemplo. Selecionar esse vértice aqui. Vou adicionar um pouquinho aqui mais no ombro. Um trabalhinho bem chato, como vocês podem ver, né? Tem que selecionar vértice por vértice. Ainda bem que esse personagem, nesse caso, ele não tem tantos vértices, né? Não tem tantos polígonos. Então é aquilo, ele não... Não ficou tão complicado de acertar isso aqui, né? Por mais que dê trabalho... E aí E aí E aí E aí Vou acertar aqui mais um pouco. Aqui também, esse vértice aqui já é do começo do braço. Alguns devem estar pensando, por que você não usa o pincel, não é mais fácil para pintar partes, tá gente? Como eu disse, esse sistema do Max não é tão legal. E o pincel, esse pincel do Max em específico eu não acho ele tão bom. Para a gente pintar os vértices aqui. Nos outros softwares, como eu estava falando, no Maya, no SoftMan, a gente tem um sistema que é bem melhorzinho. Mas no Max ele é meio tenso fazer isso. Está ficando com uma forma mais ou menos que eu desejo aqui, que eu esperava. Vou acertar aqui a parte de trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. fazer uma puxadinha neles aqui. Pela falta de polígonos desse personagem, está meio complicado deixar exatamente na forma que eu queria assim, deixar bem realista, até porque ele não tem tanto polígonos. Ele não é um personagem realista. É um personagem simples Alguns devem estar se pensando Devem estar se pensando Devem estar pensando Se tem um personagem com muitos polígonos Como é que faz para arrumar? Tem algumas técnicas também Um pouco mais elaboradas do que essa aqui Que a gente geralmente usa Mas não foge muito disso É pintar a vértice aqui com as coisas Com as influências de cada bone Eu mudei aqui um pouco Para a influência do braço Vou puxar um pouco aqui Vamos ver aqui como é que ele está se comportando Por exemplo, aqui quando a gente abaixa Aqui a gente acertou mais os vértices de cima Mas quando a gente abaixa A gente percebe que ainda tem Alguns vértices aqui que estão muito ruins Selecionar todos eles Vou colocar 0.5 Vou colocar 1 Vai E agora eu vou voltar aqui no bone Do ombro Vou dar uma acertadinha aqui de leve Esse bone aqui Esse Esse vértice aqui Eu vou puxar ele manualmente também Por isso que eu disse que é importante a gente colocar o Braço do personagem em várias poses Para a gente ir testando Exatamente o que Como a malha vai se comportar nessas poses Que a gente pode colocar o personagem O lance é mais ou menos esse E ir testando Vendo alguns vértices que estão meio encavalados aqui Tipo esse E ir arrumando Tem outras técnicas para arrumar isso também Mas eu pretendo falar isso Quando a gente for fazer um personagem mais complexo Só com isso aqui não rola Até porque tem pouquíssimos polígonos para fazer Algumas coisas Por exemplo Esse vértice aqui Ele não fica do jeito que eu quero Mesmo eu Colocando influência nele De vários bones Deixa eu até tirar aqui As influências Por exemplo do tórax Não tem nada a ver Do braço Então acho que é isso Do ombro Tem a influência até do pescoço Aqui nesse Esse vértice Talvez eu possa colocar Só um pouco de influência do tórax Só para ele ficar com um aspecto um pouco melhor É bem pouquinho Geralmente essa região aqui É o ombro e O braço mesmo Tem uma influência aqui do bone do pescoço Então a gente tem que ficar corrigindo esse tipo de coisa Também né E tem influência inclusive do outro ombro A gente vai precisar tirar Inclusive já deixa eu tirar isso aqui Deixa eu selecionar esses vértices Pronto Tem uma outra coisa aqui Que agora que eu vi Esses vértices aqui Vão ter também influência disso aqui Que não precisa E aí E aí E aí E aí E aí Bem, vamos acertar um pouco mais, eu ia mudar a posição, mas eu vou acertar um pouquinho mais esse ombro aqui, que ainda não está do jeito que eu quero. Eu estou tentando deixar um formato meio arredondado aqui, para seguir um pouco o padrão do ombro, vou colocar o braço agora na frente, vamos ver como está se comportando, bem, aqui na frente, como vocês podem ver, é o que aconteceu, o braço torceu tudo, basicamente esse vértice e este aqui, estão dando um certo probleminha para a gente, a gente volta aqui no ombro, a influência do ombro, ele está 100% no ombro, esses dois vértices, a gente vai puxar ele um pouquinho só para o braço, vai dar esse aspecto um pouco melhor aqui, esse aqui também, como eu disse, tem influência aqui de coisas que não precisa, e esse vértice aqui, que está bem aqui dentro da malha, nós vamos puxar ele para fora, vou colocar a influência dele aqui no braço, eu acho que esse vértice aqui eu posso até colocar um pouco mais no tórax também, para ele ficar com esse aspecto um pouquinho mais arredondado aqui, a gente vai puxar alguns pontos aqui, por exemplo, aqui está bem um pouco do começo do braço, no tórax, eu estou puxando do tórax, eu quero no bone do ombro, mais ou menos assim, esse bone aqui, ele é mais para o tórax do que exatamente para o ombro, isso aqui é a mesma coisa, dado esse personagem que não é tão complexo assim, acho que é o que temos para a janta, é o que dá para fazer aqui, vou só arrumar um pouquinho esse vértice aqui também, bem, vou colocar o braço aqui para trás, vamos ver como ele está se comportando também, daí se a gente coloca para trás, a gente percebe que ele distorceu tudo, vamos conferir as outras posições aqui, como está ficando, está ficando mais ou menos, só puxar aqui, antes de mover isso aqui para trás, vamos dar uma certa arrumada nisto, vou puxar um pouquinho aqui mais, lembrando que eu também estou fazendo com uma certa pressa aqui, pode não parecer, mas se eu for trabalhar isso realmente aqui, esse vídeo não vai acabar logo, deixa eu só acertar esses dois últimos vértices aqui, este aqui também eu vou dar uma acertadinha de leve, influência no braço, acho que eu vou colocar até um pouquinho no tórax, esse aqui é a mesma coisa, lembrando que parte desses vértices aqui, eles também deformam conforme o ombro, então eu posso selecionar aqui, essa área de deformação do ombro, dar uma acertadinha aqui neles também, é que esse personagem tem pouquíssimos polígonos, estou até me repetindo muito nisso, porque se tivesse um pouco mais, se tivesse uma muscula até um pouquinho mais trabalhada, dava para acertar melhor isso aqui, e se tivesse uma muscula até um pouquinho mais trabalhada, dava para acertar melhor isso aqui. eu acho que nesse vídeo eu vou deixar por enquanto assim, já está bem certo já tá gente, vocês podem ver, já está ficando mais certo, aqui na parte da frente está legal, na parte de trás, eu também exagerei um pouco na movimentação aqui né, mas nesse vídeo por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa um like para ajudar na divulgação do vídeo, se não está no canal se inscreve aí, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E aí